Tensão nas fronteiras, Venezuela contra a Guiana. Isso é um blefe ou uma guerra eminente? Galera, é disso que nós vamos falar hoje. Muitas pessoas estão preocupadas e eu te dou um motivo, eu te dou a razão. Você tem que estar preocupado, porque você vive no Brasil. E se uma guerra estourar na fronteira do Brasil, ali com a Guiana e a Venezuela, o que vai acontecer com o Brasil? Se o Brasil entraremos numa guerra, teremos guerra, a economia brasileira vai afundar, porque já está afundando. Não precisa de ajuda para afundar. O Lula já faz isso sozinho. Então vamos entender, eu entendo a sua preocupação, porque nós temos hoje no Brasil um presidente que é um párea, um presidente que não tem espinha dorsal. Então nós entendemos a sua preocupação e por isso vamos tentar fazer uma análise aqui e ver o que está acontecendo nessa fronteira. lembrando a você que o Maduro, de acordo com os Estados Unidos, ele é simplesmente um traficante de drogas e nenhum presidente é. Só que uma coisa temos que concordar, ele é meio louco e a Venezuela, nós não temos muitas informações, porque um país, de acordo com o Lula, com uma democracia relativa, ela é relativamente uma democracia ditadura. Mais ou menos isso. É uma ditadura que existe na Venezuela, que acabou até prendendo seus opositores. Mais ou menos o que está acontecendo no nosso Brasil. Galera, meu nome é Fábio do canal Vida Gringa. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal. Se não deu joinha, dá o seu joinha. Vamos compartilhar com nossos amigos? Quem é que pode compartilhar esse vídeo aí em três grupos de WhatsApp? Se você puder, faz esse favor, joga nesses grupos aí. Nós temos que estar juntos para vencer essa batalha. Então, sem muito lero-lero, vídeo rápido e objetivo para que você fique com a gente. Vamos lá. Por que o Brasil está enviando blindados do exército para a fronteira com a Venezuela? Bom, aqui nos Estados Unidos nós vimos um exemplo de como agir. Claro que nos Estados Unidos nós temos o banana do Biden, que não serve para nada, mas nós temos militares fortes nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Quando nós tivemos aquele ataque do Hamas a Israel, automaticamente a força americana, o Estado americano, enviou para a região uma força strike, o maior porta-aviões do mundo. O que foi isso, Fábio? Aquilo ali é uma demonstração de poder, é uma demonstração de força. Você mostra. Existe um ditado que diz, se você quer paz, prepare-se para a guerra. Então, o que os Estados Unidos fez? Ele se preparou para a guerra. Chegou na região com uma força bélica inacreditável, talvez nunca vista naquela região, e aí disse, olha, não queremos guerra, mas, se qualquer país vizinho for para cima de Israel, o bicho vai pegar automaticamente aquela pressão, aquela tensão que estava se escalando ali, que muitas pessoas já diziam que seria a terceira guerra mundial, automaticamente esfriou. Por que que esfriou? Pelas ações dos Estados Unidos. Agora nós levamos ao Brasil. Nós temos um presidente banana, Lula da Silva, sendo que nós temos rumores de guerra. Aí o presidente do Brasil vai e envia para a fronteira 18 carros fortes. Em algum lugar diz 20. Se é um presidente Bolsonaro, por exemplo, teria enviado 10 mil soldados. Teria falado para o Putin, Putin, se você entrar numa vai ter problema. Mais ou menos isso. Mas não. Em vez de fazer isso, o Lula manda 20 carrinhos. Aí depois dos 20 carrinhos começou a intensificar e agora, pelas últimas notícias que eu vi, já mandou 600 homens. E continua muito pouco, mas é alguma coisa. Mas não é 20 carrinhos que tinha mandado primeiro. Então, por que que o Brasil está enviando blindados? Porque o Brasil está mostrando, ou queria mostrar à Venezuela, que não vai poder entrar no Brasil. Se for para entrar no Brasil, a gente vai ter que ter problema. Porque se entrarem no Brasil, pessoal, isso aí é uma declaração de guerra. Ele rompe a soberania brasileira. E é decidido no Congresso se o Brasil entra ou não em uma guerra. Então, o Lula fica em maus lençóis, porque eu e você sabemos que o Lula é amigo do traficante de drogas Maduro. Nós sabemos disso. O Lula foi aquela pessoa que trouxe Maduro, levou o Maduro para o Brasil, para ele mostrar para todo mundo. O Maduro estava desaparecido. Era um procurado pela justiça americana, pelo tráfico de drogas, com a recompensa de milhões em sua cabeça. Aí o Lula, eu lembro que quando o Lula teve a diplomação dele, o Bolsonaro ainda era presidente. Ele pensou em trazer o Maduro, o traficante de drogas. Só que como o Bolsonaro ainda era presidente, porque o Lula era diplomado, mas não tinha ainda tomado a posse, o que acontece? Maduro seria preso. Então, ele evitou levar o Maduro, uma vez que ele teve a sua posse, aí ele trouxe o Maduro e tratou o Maduro como rei. Tratou o traficante de drogas como rei. Tapete vermelho, tudo isso foi feito. Então, a gente sabe a aproximação do Lula com ele. E o que acontece? Aí você vê, o nosso Congresso poderia, sim, em um caso desse, empitimar o Lula por uma guerra dessa. Então, existem muitos problemas que o Lula não quer se meter nesse problema. Então, esse é um dos pontos. Por isso que está enviando aí os carrinhos lá para ver o que está acontecendo. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos no segundo aqui. Exército envia 16 blindados para a fronteira do Brasil com a Venezuela. 16 blindados, cara. 16. Cara, você envia 16 carros de polícia para você subir no morro aí no Rio de Janeiro. Vamos lá. Exército intensifica a presença de militares armamentos na fronteira do Brasil com a Venezuela. Ou seja, intensificou. Mandou 600 homens. Já melhorou um pouquinho. E aí, olha, o Brasil... Em hipótese nenhuma, Maduro vai usar o Brasil para invadir Guiana, diz ministro da Defesa. Ministro ainda classificou como insensatez e manobra política do presidente venezuelano, quer dizer, o traficante de droga venezuelano, Nicolás Maduro, a investida com outro país vizinho. Olha só. Ele fala, manobra política. Vamos entender. Então, o Múncio, ele intensifica aqui a situação da Venezuela, enquanto o Lula se cala. O Lula não aparece em nenhum lugar falando. O Lula está caladinho. O Lula está caladinho, porque o Lula passou vergonha. O Lula disse que ia fazer a paz na Rússia e na Ucrânia com tomando cerveja. Já deveria ter cirrose e não teria terminado essa guerra. Aí o Lula vai e disse, se conhecesse uma liderança do Hamas, queria sentar com a liderança do Hamas e ia causar paz. Não conseguiu paz. O Lula, o Brasil, estava como os chefes ali na Secretaria da ONU quando isso aconteceu. Não conseguiu paz, porque é um presidente párea, um anão diplomático. E aí, agora, ele tem o vizinho dele. Em vez de se preocupar com a Rússia, se preocupar com Israel, atacando Israel, atacando a Ucrânia, ele deveria se preocupar com a América do Sul. O Brasil deveria ser o país da América do Sul aonde controlava esses vândalos, esses ditadores vizinhos. Mas, ao contrário, como o Lula é uma peça fora, uma carta fora do baralho, não tem nenhum posicionamento, então as coisas começam a esquentar. Agora, o que se fala é o seguinte, isso tudo é um blefe ou isso tudo é uma guerra eminente? É o que a gente vai tentar responder pra você no nosso vídeo de hoje. Olha essa matéria que saiu aqui. Olha essa matéria. Maduro fala em paz e entendimento. Não é? Maduro fala em paz e entendimento e pede conversa com Guiana? Não é? O Maduro fez o mapa dizendo que o mapa era da Guiana, o Maduro fez o mapa já com a terra da Guiana pertencendo à Venezuela. Aí, agora, o Maduro fala de paz. Bom, Estados Unidos mandou soldados para Guiana. E, depois disso, o Maduro fala em paz. Aí, vai se reunir agora, se não me engano, na quinta-feira com o Maduro, no caso, o traficante de drogas Maduro, o presidente da Guiana e o presidente do Brasil, o sem costela, o sem espinha dorsal. Os três vão se reunir. Aí, o que existem teses é o que eu falei para vocês. As duas teses ainda estão na mesa. Qual? Pode ser uma guerra iminente, porque o Maduro é maluco, ele vai entrar nessa guerra suicida, ou seja, vai querer bater de frente com os Estados Unidos. Isso, se os Estados Unidos realmente estiverem dispostos a frear a Venezuela. Por exemplo, o que o Lula falou? Então, o Lula, ele deu um recado interessante que eu vou mostrar para você, porque isso aqui é interessante. esse recado. Olha só isso aqui que o Lula fala. Preste atenção, que a gente vai chegar à nossa conclusão aí para você. Olha isso aqui. Lula alertou Maduro para não dar pretexto para os Estados Unidos invadirem tropas à região, dizem fontes. Segundo os relatos, o presidente brasileiro, o sem espinha dorsal, se mostrou incomodado com a situação e disse ao venezuelano que as atitudes podem incentivar que forças americanas, olha aí, forças militares de fora da América do Sul venham para cá. Olha isso. O presidente Lula, o sem espinha dorsal, disse ao venezuelano, o traficante de drogas de Nicolas Maduro, que suas atitudes na crise com a Guiana podem dar pretexto e a potências estrangeiras como Estados Unidos enviarem tropas à região. O alerta foi feito durante o telefonema entre os dois últimos sábados. Apurou. A mesma mensagem já havia sido enviada pelo Brasil através do assessor especial de assuntos internacionais, Celso Amorim, quando teve no Caracas, mas fez diferença. O recado vir do próprio Lula, que não esconde mais o desconforto com o venezuelano. Conforme diplomata, a ligação foi solicitada por Maduro e Lula. E Lula atendeu. Apesar do cansaço e da agenda puxada por privilegiar uma solução negociada. Na conversa, Lula frisou que está incomodado com a situação, que quer paz, integração e não conflitos. E que as atitudes da Venezuela podem incentivar que forças militares de fora, da América do Sul, venham para cá. Então, você vê, o medo do Lula não é que a Venezuela invada a Guiana, tome... Não. O medo do Lula é que os Estados Unidos venham para a América do Sul. Será por que o Lula está com tanto medo dos Estados Unidos? Interessante, né? Por que ele está com medo dos Estados Unidos? Por que ele não está preocupado com a invasão de um país soberano? Por que ele não está preocupado que o seu amigo, o traficante de drogas, Nicolas Maduro, está querendo invadir invadir um país vizinho? Não. Ao contrário, ele está preocupado que os Estados Unidos vão defender o agressor. É um absurdo. E está cheio de gente no Brasil assim, né? O esquerdista que diz que os Estados Unidos são os imperialistas. E a gente falou, né? Um convite para todos os petistas. Cara, bota o seu uniforme, vá para a Venezuela e defenda a Venezuela com unhas e dentes contra os Estados Unidos. Seria interessante vocês fazerem isso. Seria muito interessante ver vocês defendendo, né? As provocações venezuelanas levaram Guiana a pedir ajuda aos norte-americanos que mobilizaram o chamado Comando Sul que está realizando operações conjuntas no exército local. Os americanos estão dispostos a proteger a Guiana e os interesses da América Exxomobil que explora petróleo no país. Cara, isso aqui é fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. A preocupação do Lula não é que o Maduro invada a Guiana. A preocupação do Lula é se o Maduro invadir e os Estados Unidos vai chegar e a gente vai ter uma guerra. Ou seja, ele não está preocupado com o povo da Guiana. É isso que está acontecendo. Então, aí, a tese é teremos uma guerra ou foi tudo um blefe. Foi o Nicolas Maduro combinou com o Lula que ia fazer esse barulho todo. Esse barulho todo faria com que a população venezuelana se unisse, ficassem juntos em um só problema. Então, isso une a nação. E aí, o Maduro faz uma eleição. Essa eleição é ganha pelo Maduro. Ela é ganha, no caso, de maneira justa, justa entre aspas, porque ele manipula todo o sistema. Ele ganha. O mundo vê que ele ganhou de maneira justa. O mundo abre as portas para negociações com a Venezuela. A Venezuela volta ao mundo normal e começa a se enriquecer vendendo o seu petróleo. E no Brasil, o Lula ganha crédito internacional dizendo que, por causa dele, hoje temos paz na América do Sul. E o Lula continua no rumo à sua loucura de ganhar um troféu Nobel da Paz. Então, mais ou menos, isso são análises reais que muitas pessoas estão colocando. Já falava isso para você quando começou os atritos, que tudo isso poderia ser um blefe. Só que nós não temos certeza, nós não temos informações que vêm da Venezuela. A Venezuela está tudo cercado, está tudo escondido. Então, pode ser a outra opção, o que eu acho menos provável que a Venezuela invada a Guiana. e cria uma guerra realmente quente contra os Estados Unidos. Eu acho que essa é menos provável. Eu acho que o bluff é muito mais provável. Blefou para tentar trazer a visão do mundo todo, cria uma narrativa, manipula a eleição, ganha, e aí abre as portas. Como eu falei para vocês, a Venezuela são 300 bilhões de barris de petróleo. É um petróleo que não é tão bom. Na Guiana são 11 bilhões de barris de petróleo. É um petróleo melhor, mas são 11 bilhões. Não se compara. Então, o problema da Venezuela não é necessariamente que eles não têm óleo, é como extrair o óleo. É empresas para virem ajudar, que eles não têm tecnologia para isso. Então, esse que é o grande problema. Se eles abrirem o comércio novamente na Venezuela, ele se torna um país rico da noite para o dia, porque tem muito, muito, muito petróleo nesse país. Ainda que é um petróleo difícil, várias empresas, uma vez com o mercado sendo aberto, iriam entrar na Venezuela, iriam ajudar e a economia iria bombar. Então, pode ser ou tudo indica que isso tudo é um blefe. Mas, no outro lado, nós temos um cara que é louco e se ele for para cima dos Estados Unidos, como já vi vários ministros dele falando, o pessoal falando que vai quebrar pau, que eles é isso e aquilo. Quer dizer, um montão de bravata, bravateiros querendo enfrentar os Estados Unidos. E o Lula, ele tem um ponto de verdade ali, de noção, porque os Estados Unidos, queiram ou não, sempre quis prender o Maduro. Mesmo com o presidente Donald Trump, queria prender o Maduro e com o Biden, agora, não tirou o Maduro como procurado pela justiça americana. Então, eles querem. Então, de repente, isso aí seria um pretexto sensacional para os Estados Unidos invadir essa Venezuela de uma vez e tirar o Maduro de uma vez por todas do poder e liberar essas pessoas. Lembrando a você que a Venezuela, nós tivemos uma fuga de venezuelanos de mais de 7 milhões. É o maior número no momento. Nenhum país foge em tantas pessoas como fogem na Venezuela. E a Venezuela não está em guerra, pessoal. O pessoal está fugindo da Venezuela, está fugindo porque é um regime ditador, é um regime canalha, é um regime do mal. Mas, de acordo com o Lula, é um regime semidemocrático. É democracia relativa. Quando você tinha, antigamente, a Alemanha boa, a Alemanha ruim, a Alemanha ruim tinha um muro com os soldados para não deixar o pessoal da Alemanha ruim vir para a Alemanha boa. A Venezuela, eles têm que botar soldados na fronteira para que o povo não escape, não fuja da Venezuela. Então, é um país que não tem guerra e já teve milhares e milhares e milhares de pessoas fugindo do país para você entender como é que estão as coisas. Então, de repente, se o cara for realmente maluco, nós teremos uma guerra. Fábio, se nós tivermos uma guerra, o que acontece com o Brasil? Bom, não vejo o Brasil entrando em conflito, não vejo o Brasil se metendo disso, não vejo que o Congresso vai parar, o Lula vai fechar o Congresso. Isso não existe, isso não vai acontecer. Agora, o que eu vejo no Brasil é uma questão financeira. Quando você tem estabilidade local, você vai ter problemas financeiros locais. Então, esse é o grande problema que a gente tem que se cuidar, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, vocês têm um dia maravilhoso, vejo vocês amanhã, às seis da manhã. Tchau, tchau, galera. tchau, tchau, tchau. Obrigado.